A gente abre a edição de hoje falando sobre a morte de um jovem de 22 anos por causa de uma pipa em Rio Preto. Os adolescentes que praticaram o crime têm apenas 13 anos de idade. O velório da vítima foi marcado por muita comoção. No velório do jovem, uma mistura de sentimentos, dor e revolta. A tia de Felipe Sartorelli Volpino não se conforma com o que aconteceu. Ela conta que o sobrinho tinha ido passear na casa da avó, como sempre fazia. Mas na tarde desta quarta-feira foi diferente. Ele foi morto por adolescentes de 13 anos de idade por causa de uma pipa. Segundo a polícia, o adolescente de 13 anos de idade veio aqui até a casa da avó do jovem de 22 anos pedindo a pipa de volta. Como ele se recusou a entregar, o adolescente foi embora, dizendo que iria voltar para cometer o crime. E foi o que realmente aconteceu. O Felipe saiu da casa da avó e foi para a rua para soltar a pipa. Quando o adolescente voltou com outros dois menores também de 13 anos de idade. Um deles estava armado e disparou três tiros contra Felipe. Um desses disparos atingiu o peito da vítima. Ele chegou a correr, pedir ajuda. Veio correndo aqui até em frente à casa da avó, mas não resistiu. Não demorou nem três minutos, os meninos, três em três, né, de bicicleta, enquadrou ele ali na esquina e já disparou a arma nele, entendeu? Aí ele ainda conseguiu correr até na frente da minha casa aqui, mas ele já caiu morto já. O caso aconteceu no bairro Eldorado, zona norte de Rio Preto. Os três menores conseguiram fugir, mas foram encontrados hoje pela manhã pela polícia. Para todo e qualquer caso de ato infracional contra a pessoa, crime grave contra a pessoa que tenha flagrante, os autos vêm da polícia ao Ministério Público. O Ministério Público ouve os adolescentes, os suspeitos e apresenta a acusação na justiça, no Poder Judiciário. E aí o Ministério Público pode pedir a internação ou não. No caso de condenação, para qualquer caso, né, enfim, a previsão é de internação de até três anos. Mas de quem era a arma? Como esse menor teve acesso? Tudo isso deve ser investigado. Os três menores estão à disposição da justiça. A arma é um instrumento perigosíssimo, ainda mais na mão de quem não tem porte e na mão de um adolescente, quer dizer, uma pessoa que imatura e não tem condições de manobrar um equipamento como esse.